Bom dia, bem-vindos aos dias do jardim aqui no L'Harela Merlin. Meu nome é Flávio Pereira, sou gestor de cliente na marca Ciro e estou aqui para vos fazer uma pequena divulgação dos produtos da Ciro. Começando aqui pelo porquê a base de um bom substrato. Um bom substrato e a questão da substituição da terra por um bom substrato é muito importante. A terra por si só é parte da crosta terrestre em que contém minerais, matérias orgânicas, ar e água. Um substrato é um complemento a um solo que poderá, em solos demasiado degradados, devido às alterações climáticas, poderemos substituir a terra por um bom substrato. E temos aqui vários componentes que constituem o substrato depois de fazer as misturas destes componentes. Começamos pela casca de pinho, um material que tanto serve para incorporar em substratos como fazer a superfície para que possamos evitar tudo o que seja infestantes. Temos um produto novo na Ciro que é a fibra de madeira, de pinheiro marítimo. Temos um material inerte que é a argila expandida, que pode ter diferentes granometrias. Neste caso estamos a falar de uma argila de 3, 6 milímetros, podendo ir até aos 8, 16 milímetros. E fundamental quando temos um vaso superior a 3,5 litros para termos capacidade de drenagem. E depois temos aqui outro material que é a turfa, de origem do Norte da Europa, principalmente do Báltico, que dá-nos poder de retenção da água, mas ao mesmo tempo depende da granometria. Nós trabalhamos com granometrias que vão dos 0 aos 40 milímetros. Esta que temos aqui em demonstração é uma granometria de 20, 40 milímetros. e faz uma estrutura de um substrato. Indo para os nossos produtos base, ou seja, os substratos universais. Temos a base de todo o produto, que é o nosso Ciro Universal. O que é que contém? Contém humus de casca de pinho compostado, feito através de pilha aeróbia e tem uma compostagem no mínimo de 8 meses. É um substrato, como podem ver, rico em resíduos florestais, compostado, em que é a base de todo o nosso produto Ciro, das misturas Ciro, e muito rico em matéria orgânica, na base dos 60% de matéria orgânica. Substrato universal. Passando Dentro da mesma gama dos substratos universais, temos o substrato real, que é um substrato mais elaborado. E eu quero que percebam que este substrato já contém outras matérias-primas, nomeadamente turfa loira, adubo de libertação controlada, de 9 meses, até 9 meses, e perlite, ok? Perlite, esta base branca, 45% de turfa e cerca de 40% de humus de casca de pinho, que é a base do substrato universal. Pronto. Indo para os substratos biológicos e falando um bocadinho sobre um composto orgânico que é muito utilizado na linha OBI, que é o humus de minhoca. O humus de minhoca, engraçado que até queria-vos mostrar que este humus é verdadeiro, que até tem aqui uma minhocazinha, Estão a ver? Ou seja, não estamos aqui para enganar ninguém, como diz o outro. Pronto. O humus de minhoca é um bom complemento ao jardim, dá perfeitamente para fazer jardins. Tem, acima de tudo, uma parte de areia fina, como podem ver, sílica, que aqui se vê, ok? Também muito bom para as hortas urbanas e acaba por ser uma matéria orgânica muito rica na questão do biológico. Outro substrato biológico que vos quero mostrar e que também está muito em boga, o nosso Ciro Aromáticas. O nosso Ciro Aromáticas é perfeito para para fazermos pequenos canteiros em casa. Neste caso, um substrato um bocadinho mais mais pesado que acaba por dar para duas situações, tanto dá para a floreira como dá para o vaso de litro e meio, dois litros. Não recomendo vasos superiores a três litros e meio porque é bastante, é um produto bastante compacto e com, apesar de ter areia, em termos de arejamento não é não é não é não é o ideal, ok? Tudo o que seja base de três litros e meio ele vai bem. Mais do que isso, recomendo ou adição de argila expandida no fundo do vaso, uma camada de base e e é o ideal para para termos sempre as nossas aromáticas à mão para fazermos uma uma refeição caseira. Depois temos o Ciro Horta. O Ciro Horta é um produto de eleição para as hortas biológicas que também vou estirar um bocadinho só para vocês verem. já agora. Constituição do Ciro Horta. O Ciro Horta tem humus de casca de pinho como eu já vos tinha dito que é a base de todos os produtos dos substratos das misturas Ciro. Tem turfa loira 0,40 e tem composto orgânico de cavalo o nosso Ciro Agro 2. Ou seja, temos aqui três matérias-primas nobres com uma boa relação carbono-azote e boa capacidade de troca cationica. Ok? Pronto. Ideal para incorporar no solo para a instalação de hortícolas no geral no âmbito geral um produto que também dá para incorporar em vaso e fazer o nosso canteiro lá de casa e é um produto que eu recomendo também no nosso saco de cultivo que tem uma designação não horta mas o Ciro Hortícola que é cerca de 24 litros o volume desse produto e que também tem uma durabilidade de seis meses o saco de cultivo do Ciro Horta que dá para fazermos um pequeno canteiro lá em casa. Ciro Horta saco de 25 litros bem pré-furado para instalarmos as nossas hortícolas como podem ver basicamente é a composição do que eu vos falei do Ciro Horta e poderemos ter desde temos aqui os pontos de irrigação ou podemos colocar o sistema de rega gota a gota ou de microtubo micropiqueta ok? Este bem pré-furado duas, quatro, seis oito, dez plantas no entanto este saco pode levar até 14 furos no máximo no máximo 14 furos ou seja podemos meter desde as alfaces às couves tudo o que seja brássicas também cebolas também já fizemos melão e meloa também são duas culturas que se adaptam muito bem a este saco ou seja depois o que eu quero chamar a atenção para isto é o sistema de drenagem como sabemos eles vêm micro-porfurados e este saco tem que ter sempre uma base de apoio em que haja arejamento para que não haja falta de oxigenação das raízes para que não haja apodrecimento das raízes do sistema radicular ok? este saco é biológico em termos de durabilidade é como eu vos digo tem uma adubação até a cinco seis meses e é perfeito para termos aquele pequeno canteiro na varanda da cozinha ou numa varanda de um apartamento mas sempre com apoio por causa do arejamento do saco ok em termos de substratos específicos substratos específicos temos aqui já que falamos de hortícolas nós próprios podemos fazer a germinação de sementes de hortícolas ou qualquer tipo de semente e aqui temos o nosso saco que é o cirogerminação biológico ok? eu também vou vos mostrar o conteúdo do saco e aqui falamos de uma matéria-prima que ainda não vos falei que é o cockpit é mais uma matéria-prima esta de latitudes diferentes é principalmente do Sri Lanka e da Índia importação e dá um aspecto mais fino uma mistura mais ligeira ao substrato o que é que acontece aqui aqui temos também três constituintes quatro para além da adubação que é humus de casca de pinho turfa loira coco pit que é o coco moído mais fino de todos e uma adubação bio orgânica uma adubação de arranque inicial ideal para tabuleiros para fazer termos todo o tipo de germinação de sementes seja de hortícolas seja de fruteiras em termos de durabilidade deste substrato isto tem uma adubação de três quatro semanas de arranque no entanto nós a Ciro poderemos perfeitamente incluir uma adubação de libertação gradual que pode ir até aos três quatro meses eu sei que a germinação da maioria das sementes ao fim de três semanas temos a planta feita para poder fazer a transplantação da mesma e é o ideal para este tipo de funcionalidade que é a germinação de sementes relativamente continuando nos substratos específicos temos mudando agora um bocadinho aqui o tipo de culturas temos aqui o Ciro Bonsai que como o próprio nome indica é o ideal para a instalação de bonsais e este é um produto que tem algumas matérias-primas inertes eu já vos vou explicar quais são as matérias-primas inertes são acima de tudo a argila expandida que eu vos falei no início o areão vulcânico de origem vulcânica rocha vulcânica e a macadame que é também uma rocha vulcânica e depois temos aqui o adubo de libertação controlada que depois vou-vos falar mais especificamente na adubação na fertilização que é algo como isto que aqui temos com diversas colorações que nos indica a durabilidade de cada uma destas destes granos ok pronto Ciro Bonsai também um substrato muito específico para melhorar arejamento e oxigenação temos aqui toda a gente conhece a nossa perlite pode ter duas granometrias normalmente no cirogerminação eu esqueci de vos dizer nós temos uma mistura um bocadinho mais profissional para o mercado do viveiro hortícola que leva alguma perlite e aqui temos a perlite uma perlite de 2,4 neste caso temos uma perlite de 3,6 aqui o lego à merlain normalmente o consumidor leva sempre uma perlite de 3,6 que é a mais procurada a 2,4 é mais para misturas como o cirogerminação que era para melhorar a oxigenação e o arejamento das próprias misturas eu esqueci-me de vos falar neste também especificamente que é o cirocato que tanto dá para cato como para para sequentas eu cá por não ter aqui espaço para muito mais vou só aqui fazer para a talha mais um substrato específico para uma cultura específica catos e suculentas estão muito em voga principalmente as suculentas com a panóplia do 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 genético que tem acontecido neste tipo de espécies temos bastante temos tido bastante procura neste tipo de mistura esta mistura para além daquilo que eu já tinha dito adiciona areia são misturas bastante leves algumas destas misturas levam fibra de madeira que foi isso que eu vos mostrei no caso do aqui do cirogerme estes pontinhos brancos já é uma adição de fibra de madeira para criar algum volume e também melhorar a drenagem da gama o sirocatos ou suculentas também é o ideal para vasos para termos lá em casa para ornamentação e acima de tudo tem também adubo de libertação controlada para podermos nutrir as plantas da melhor forma apesar de serem plantas que não requerem grandes cuidados as suculentas é o ideal para termos também em casa num ambiente mais mais doméstico agora queria vos falar um bocadinho da marca Eco Grow o Eco Grow é a marca aqui do Leroy Merlin digamos assim é um substrato à base de resíduos florestais e acima de tudo acaba por ser também um produto muito universal um produto muito amplo de uma gama que abrange quase tudo ok tem resíduos florestais como vos disse e tem alguma adubação incorporada para o arranque das plantas e para manter ou um período razoável a cultura falando aqui agora sobre 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 um produto que acabamos estamos a lançar nós chamamos a isto um substrato de vegan e vegan porquê? porque não tem turfa só tem o humus o cockpit e a adubação vegan uma adubação biológica é um produto se repararem todos os outros sacos que eu abri é tudo em formato plástico este é um produto em papel biodegradável ok eu vou abrir isto isto é uma novidade atenção que estamos a lançar o saco só tem este tipo de formato eu esqueci de vos dizer e falar um bocadinho dos nossos formatos nós temos os sacos desde os 11 litros 20 litros 50 litros e 70 litros para para esta ciroplatina um produto de lançamento que é biológico substrato biológico 100% biológico tem a fibra de coco e o coco pit é um substrato com uma adubação bio-orgânica e que tem dois meses de existência é um produto que estamos a apostar para as refeições vegan principalmente as refeições culturas esculturas ok pronto passando aqui para os fertilizantes este é o tipo de embalagem que temos sólidos líquidos e o scrum este tipo bastante solúvel depois de receber a umidade seja via rega ou da atmosfera o tipo de embalagens que temos aqui e depois temos os específicos os orquídeas os hortências relativamente a a durabilidade deste tipo de adubos este é um adubo de libertação imediata ou seja é aquele adubo que nós queremos o verde nas culturas no imediato e passado uns dias de colocarmos isto regamos é um adubo que facilmente nos dá um aporte de azote bastante elevado e de libertação imediato relativamente aos adubos de libertação lenta ou controlada que podem ir neste caso temos adubos trabalhamos com adubos que vão até aos 12 14 meses de libertação e a coloração deles também tem a ver com as taxas de libertação ou seja com os meses precisando começar um mês dois três meses quatro cinco meses seis seis meses até aos 12 14 meses pronto o crambe que eu costumo lhe dizer que é tipo a bolacha esmigalhada são as novas formações de adubos bioorgânicos com percentagens de matéria orgânica de 70% a 80% para finalizar aqui a apresentação podem consultar o nosso catálogo ou então a nossa página cir.pt que onde tem toda a informação técnica desde as fichas técnicas aconselhamentos como preparar um vaso de uma de uma cultura que entendam e o catálogo como podem ver é elaborado de acordo com o tipo de culturas e temos os tratos específicos para cada cultura espero que lá em casa tenham entendido todo o conteúdo divulgativo que vos passei neste vídeo algumas questões que irão colocar ou será no site da Ciro ou através do L'Horla Merlant o que é o que é o que é que é o que é que é